Dez casas noturnas e bares de São José foram fiscalizadas, algumas chegaram a ser interditadas. Sagais foi em busca de detalhes. O que aconteceu por lá, Sagais? Polito irregularidades, principalmente com relação à documentação. Dois desses dez estabelecimentos foram interditados, outros seis vão precisar colocar a documentação em dia. Nessa fiscalização que conta, inclusive, com o apoio da Guarda Municipal e também da Polícia Militar aqui de São José. Ao meu lado está a secretária de Meio Ambiente aqui da cidade, vai dar mais detalhes. Secretária, primeiro sobre esses dois estabelecimentos interditados. Documentação que estava faltando, o que aconteceu? Boa tarde. Boa tarde, Sagais. Boa tarde a todos. Essa operação foi planejada pela Prefeitura Municipal de São José por conta do grande número de ouvidorias reclamando do barulho excessivo e a perturbação do sossego alheio em diversas áreas do município. Participam dessa operação a Fundação do Meio Ambiente, a SUSP, a Guarda Municipal, a Polícia Militar e também a Polícia Civil. Nós estamos fiscalizando todos os empreendimentos que são considerados como atividade incômoda dentro da lei municipal. E essas atividades consideradas incômodas, elas possuem, elas precisam ter uma autorização ambiental chamada certidão de tratamento acústico. A maioria delas não tem. A maioria, eu não digo, a gente pode dizer a maioria, mas grande parte desses estabelecimentos não possuem esse laudo acústico, né? E também não possuem documentação necessária para estar em funcionamento. Secretário, inclusive, postos de combustível estão na mira dessa fiscalização. Muitos deles comercializam bebida do lado de fora, em alguns momentos uma prática que também não pode acontecer. Exato. Essas atividades, elas precisam seguir o que está estabelecido em lei. Seguir todos os parâmetros que estão lá naquela lei, né? Eles podem ter uma emissão de ruído que está estabelecida, dependendo do zoneamento do município. E essa atividade, ela pode ser incômoda se ela ultrapassa esse parâmetro estabelecido. E é isso que nós queremos buscar, né? Atender à reclamação do contribuinte, no sentido de fazer com que o município tenha uma zona de conforto dentro dos parâmetros estabelecidos na legislação. Obrigado, secretária. Pelo jeito, a operação continua aqui em São José. Agora, essas casas noturnas que foram notificadas, tem um período aí para regularizar toda essa documentação, a operação que segue aqui na cidade de São José. Polito, com você.